Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do ResenhaCastCafé, aquela sua resenha recheada de entretenimento, bom humor, informação, tudo que é de bom. Renato Braz aqui falando. Renato Braz aqui falando. Eu tô esperando ele me apresentar, ele bate o meu... Ok, vai lá, deixa a sua. Agora eu deixei, valeu. Galera, mais uma vez aqui com o Renato Rodrigo lá nos bastidores, mais um Resenha Podcast Café, muito mais coisa em 2024, segura que tem muito mais pra você, bacana? Bom, vocês já viram, estamos aqui num cenário novo, mudança pra 2024, ano novo e vida nova a gente segue dessa forma. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial pra falar conosco sobre um tema que é contemporâneo, é importante, ele tem que ser dito, tem que ser falado, mas antes da gente entrar na entrevista propriamente, vou fazer igual o João Cleber aqui. Para, 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 para. Vamos anunciar aqui os nossos patrocinadores que é quem nos ajuda a pagar as contas e manter o podcast. Fernando, vai lá. É isso aí, Renato. A gente vai falar um pouquinho agora dos patrocinadores do Resenha Cast Café. Claro que sim, me acompanha, eu vou dizer o nome de todos eles e as imagens vão estar aparecendo pra você aí, ó. Fica a dica. Jornal Pronto Achei. Esse é o jornal pra você que é empreendedor e quer divulgar seu produto, seu serviço e sua empresa e se fazer conhecido. Jornal Pronto Achei é o seu jornal. Jornal do Empreendedor. Saúde emocional e mental é super importante, né? Depressão, quer ter uma noite de sono mais tranquila, ansiedade, agende a sua consulta. Espaço saúde emocional, Tânia Goss. Quer fazer alguma coisa diferente, bacana, no seu aniversário, comemoração de outras datas, com a namorada, namorado, não importa. O importante é que você precisa viver essa experiência com piqueniques exclusivos by Carla Cotilha. Olha, idioma é super importante, não é? Pra que você possa ir pra outro país ou então até melhorar o seu status profissional. Olha só. A LL Idiomas tem inglês, francês, libras, online ou presencial. Sua escola de idiomas, LL Idiomas. Tem uma empresa? Quer divulgar sua marca? Não perca tempo. Registe sua marca antes da concorrente. Carla Furtado facilita isso pra você. Clínica Odontológica, doutora Patrícia Souza. Saúde dental super importante. Olha a cárie, olha o tártaro, gengivite. Doutora Patrícia Souza trata você com muito carinho. E música? Música é super importante, não é? E se você aprender? Fica muito melhor. Olha só. Academia de Música, Free Jazz. Tem canto, tem violão, baixo, guitarra, instrumento de sopro, bateria. Ah, e muito mais. Academia de Música, Free Jazz. Essa é a sua Academia de Música. Doutora Carla Correia. Biomedicina Estética Avançada. Cuide da sua saúde, olha só, do seu bem-estar. Melhore sua autoestima e previna e trate disfunções estéticas e corporais. Qual doutora Carla Correia? Claro que sim. Carruagem de Fogo. Esse é o app para motoristas, claro, e transporta pessoas com deficiência. Sabe por quê? Carruagem de Fogo. Seu destino é nossa missão. Andréia Laudadio, especialista em perfil comportamental palestrante, coach pessoal para mulheres. Olha só, empodere-se com Andréia Laudadio. É isso aí, Renato. Olha só, fica a dica, volto com você. Valeu, Fernandão. Obrigado pela ajuda aí, obrigado pela força. Fernando está aqui, estava aí, estava aí, está aqui. Aqui é a mágica do cinema. Isso. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Nossa convidada de hoje é a Carla Galvão. Podemos dizer que é a CEO da Feira da Família, criadora. Carla Galvão, seja bem-vinda ao Resenha Cast Café. Muito obrigada, querido. Muito feliz, né? Pelo convite. Meio nervosa. É normal, essa situação é normal. Nervosa, mas estamos aqui para falar sobre a feira. Entender um pouco mais, levar para o pessoal qual é a proposta, o porquê e tudo mais. Então, vou começar falando como ela começou, né? Antes, só queria agradecer a senhora, assim, durante as câmeras aqui, por estar aqui conosco, dedicar seu tempo. O tempo é uma coisa para a gente que trabalha com o empreendedorismo. Prazer é todo meu, todo meu. Então, assim, muito obrigado por a senhora estar aqui conosco. E, vamos lá, dar um breve resumo do porquê que a feira começou, como que a vida ali conduziu até o dia de hoje. Sim. Em 2021, começo de 2021, a gente estava no auge da pandemia. O nosso bairro tem um grupo, né, de WhatsApp que fala sobre tudo do bairro. E ali as pessoas começaram a vender seus produtos, a oferecer nesse grupo. Então, eu e mais quatro mulheres que fazem parte desse grupo, estavam conversando entre si e falaram, vamos procurar fazer uma feira com todo o cuidado. Na época, a gente usava máscara, álcool. Álcool em gel e tudo mais. Então, a gente começou a programar isso e vamos ver da melhor forma. Então, criamos um grupo de WhatsApp da feira. Na época, não era a Feira da Família, não era a minha, éramos nós. A gente criou essa feira, fez um grupo e as pessoas começaram a entrar em massa, querendo participar da feira. Já tinha uma demanda muito grande. Já tinha uma demanda muito grande. Eram muitas pessoas desesperadas porque perderam seus empregos. Esses como expositores, no caso. Expositores. Interesse em vender. A gente lançou a proposta e as pessoas compraram a ideia. E aí, começaram a vir mais gente, mais gente. E a primeira feira, foram quase cem pessoas, quase cem barracas. Caramba, um número de preços. E aí, a gente começou a se preocupar com isso, a falar, não, a gente tem que tomar cuidado porque a feira é venda. Você não pode ter muitos nichos da mesma coisa. Então, a gente começou a limitar um pouco. Aí, ali, não vou dizer ali, mano, mas começou a direcionar. A direcionar. Vamos ter tantos de tal, de acessórios, tantos de roupa, tantos. Então, a gente teve que limitar porque senão ficava muito bagunçado. E também se acaba impedindo um outro nicho que não tem de ser inserido porque o outro tem demais. Exatamente. E também aqueles que estão ali de vender, que é o objetivo. Se você infla muito uma demanda específica, você vai acabar prejudicando todos. Sim, prejudica. A gente teve que fazer e as pessoas ficavam esperando vaga. Era tanta demanda que as pessoas esperavam vaga. E aí, a gente começou a aumentar isso, a fazer show, a trazer show, a trazer atração para a feira, para não ser uma feira pura e simples. A gente começou a trazer atração. Tinha um DJ para ter um diferencial das feiras, de outras feiras. Tem um encontro de encontro também, né, Carlos? Tem um encontro de encontro de final. Tem um encontro de final. Exatamente, de família. Por ali ser um bairro residencial, as pessoas chegavam do trabalho e a feira está ali, vão embora. Iam em casa, trocavam de roupa e vinham as famílias para comer, para sentar. Aquele momento de resenha, de todo mundo estar ali conversando. Virou realmente uma coisa tradicional do bairro. E aí, as pessoas começaram a vir de outros, a procurar participar. Só que houve um momento que houve uma rachadura, houve um certo incômodo meu em relação. Isso acontece, um monte de mulher junto. Prefiro não comentar. Eu posso, eu tenho lugar de fala. A gente só ouve. É, eu tenho lugar de fala. Então, um monte de mulher junta, vai dar problema uma hora. E deu. Nada muito grave, mas eu saí. E falei, eu vou criar uma feira. Espero que vocês não fiquem chateados. Eu vou criar a minha. Porque quando começa a ter problema, é melhor não juntar. E foi aí que eu criei a Feira da Família, em 2022. E desde então, eu venho caminhando. No começo, não é nada fácil. Houve algumas divergentes, alguns problemas, inclusive com as próprias meninas da outra feira. Tentando atrapalhar. Aquela coisa que a gente fala tanto. Mulher tem que ajudar a mulher, né? Independente se tá indo, vai lá, vou te dar força, vou te ajudar. Não. As mulheres ainda tem essa dificuldade. Homem é mais unido, né? Homem é mais... Eu até brinco com a minha esposa. Eu, na academia, deve ter pelo menos umas 10 ou 12 pessoas que quando eu vejo o cara, eu chego, aperto a mão, abraço. E aí, irmão, como é que tá? Vamos embora treinar. Eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Eu nunca vi o cara. Eu tô vendo o cara treinando. Pô, vambora, vambora, vambora. Vambora tem um pouco, tem essa facilidade, né, o homem? O homem é mais unido. Mulher, ela, em vez de... Não, vamos dar uma força, vamos ajudar. Não. Começou uma campanha contra mesmo e eu numa luta. Comecei a lutar ali. Não é fácil. No começo era um muito... É um processo alheio, né? Isso. Muito, muito, muito difícil. Não é fácil, gente. Empreender não é uma coisa fácil. Não é. A gente tá vendo aqui pelo podcast, né? É. Não, não é fácil. Mas vai chegar. Porque pro nosso aqui, por enquanto, né, no projeto, mas por enquanto ainda é uma atividade secundária. O Rodrigo trabalha com TI, o Fernando trabalha com pelo menos umas 10 ou 15 atividades. Isso aqui é o nosso bom brilho, é multiuso. Que bom. Eu sou contador. Então, assim, é uma atividade secundária. A gente precisa dispor tempo, precisa dispor vontade, tem que persistir. Então, assim, é difícil. É difícil, é difícil. É preciso persistência, porque senão você... Senão não vai. Vocês não vão... Às vezes a gente não vê o sucesso, porque a gente tá quase no final do túnel e a gente desiste. Mas isso também, né, cara? É, né? As dificuldades que você passou, o que não é fácil. É porque você tinha um propósito. Sim. O propósito te leva a construir, né? Sim, eu tinha... E nessa época houve um momento que eu falei, não, agora é a hora de eu ganhar com isso. Eu já ajudei, já a pandemia já tá no final, então comecei... É porque começou como meio que uma ideia social. Sim, a gente arrecadava a cesta básica, a gente distribuía a cesta básica, a gente fazia vários trabalhos sociais dentro disso. Mas a ideia é... Não é pra sempre só o social. Agora é a hora de eu... Acho que não é pecado nenhum eu ganhar dinheiro com isso. É certo. Até porque, assim, eu entendo que você... Quando você tá empreendendo, você tá resolvendo uma dor. Você tá atendendo uma demanda. Sim. Então nada mais justo do que você também... Claro. Até mesmo que muitas dessas pessoas, elas não têm loja física. A loja física delas é a feira. Aliás, eu explico isso pra eles. Porque às vezes as pessoas não entendem. Porque nem sempre vende. A feira não é um local que você vai sempre vender. Não é garantia de que você vai vender uma demanda. A feira é a tua divulgação. A feira é a tua loja. Você, quando tem uma loja, você vai fechar a loja porque tá chovendo? Não. Você vai fechar a loja porque hoje não vendeu? Não. Não. Ali é o teu... A pessoa precisa te procurar e te achar ali. Eu tenho explicado isso que a gente, além da divulgação, a gente dá um suporte. Então eu tenho explicado, gente, a feira não é só venda. A feira é a tua divulgação. A tua loja física, aquela loja que você não tem, é a feira. A pessoa vai lá te procurar. De tanto você tá ali, a pessoa precisa saber que você tá ali. Se você expõe esse e-mail e no mês que vem você já não aparece mais... Você vai cair em esquecimento. Você vai cair em esquecimento. Exatamente. E a pessoa vai permanecer e vai cobrir. Inclusive a menina que eu ia trazer, a Michelle, é uma menina que tá comigo desde o começo. E ela tem esse pensamento. Por isso que eu queria até trazer ela. Independente se tá fraco, se tá bom o movimento, ela tá lá. Porque ela fala, eu posso não vender hoje. Mas eu trago um monte de clientes pra mim que me procura durante a semana. Me procura durante o mês. Isso também tem que estar presente. Aquela velha frase que é funcional. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. Isso é real. Pior que não seja lembrado, que é diferente. Qual é o que eu vou lembrar dele depois? É esquecido. Sim. Com certeza. A pessoa pode lembrar uma vez outra. É melhor lembrar uma vez outra do que ser esquecido. E vem outra pessoa e toma aquele lugar. Vou dar um exemplo aqui. Nós já tivemos, na verdade, três episódios aqui falando sobre marketing. Tem essa questão de posicionamento, de você expor. E um deles disseram exatamente isso. A Coca-Cola, ela precisa hoje fazer propaganda na televisão? Não. Mas ela não pode ser esquecida. Por que ela continua fazendo? É posicionamento. Exatamente, posicionamento. Minha filha é do marketing, então eu ainda tenho essa ajuda. Minha filha, ela trabalha com marketing artístico agora, né? Ela trabalha com o Dilucinho. Mas ela sempre fala, ela fala, mãe, ela trabalhava com feira. Ela organizava a feira estética lá no Rio Centro. Lá em São Paulo, na verdade, ela trabalhava no Rio Centro. E ela sempre fala, gente, feira não é isso. E as feiras que ela organizava são grandes feiras. Então, ela fala, o pessoal não está ali para vender no momento, está ali para apresentar o produto. E eu procuro falar isso para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, não entendem. Claro que a ideia é venda. Exemplo. A área gourmet é venda. Sim. A área gourmet é venda. Mas a pessoa que trabalha com artesanato, com roupa, com calçado, ela pode não vender, mas ela vai trazer clientes para ela. A feira é a sua loja física. É porque eu entendo que o negócio, o empreendedorismo em si, nada mais é do que você alugar uma kitnetzinha no inconsciente da pessoa. Isso aí. De maneira que quando ela lembra do produto específico que você vende, que você oferta, ela, pô, fulano de tal faz. Isso aí. Então, assim, é isso mesmo. É o serviço para ser lembrado, como o Fernando falou. E a feira é isso. A feira é uma vitrine mensal. Entendeu? É uma vitrine mensal para as pessoas saberem ali no bairro, que é um bairro que tem muitos moradores. É um bairro... Bem populoso. Bem populoso. É falar assim, ó. Tô aqui. Todo mês. Tô aqui, ó. Toma meu cartão. Eu sempre falo, gente, faz cartão. Se você não tem, faz. Entrega cartão. Entendeu? Para as pessoas. Porque a pessoa pode não te comprar na hora. Mas quando ela... Ah, eu tô precisando de um laço de cabelo para a minha filha. Ela pegou e cortou ali, ela vai lembrar. Ih, caramba. Tem aquela menina que faz laço na beira. Exatamente isso que tu falaste agora. Ou seja, você tem uma coisa que a pessoa não sabe que ela precisava até ela te ver. Ela vai ter uma referência tua. Exatamente. Eu não sei que eu precisava daquilo, mas eu preciso disso. Eu preciso. E vai precisar. Tudo que vende na feira, uma hora você vai precisar. Porque é roupa, é calçado, é laço. Ah, eu tenho uma filha. Cara, laço. Onde é que eu vou comprar laço agora? Ih, eu tenho o cartão daquela menina que vende laço. Eu tenho uma referência também. Vou ligar para ela. Ela vai me entregar. Geralmente o pessoal eu falo. Cara, disponibiliza, entrega. Quantas vezes você... Eu não lembro, Renato. Quantas vezes tu... Era feira? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Lá a demanda não... A gente está procurando fazer em outro lugar. A gente está vendo já isso. Para retornar cada vez mais frequente. Mas não no mesmo lugar. Em outros lugares. A ideia é crescer. Porque ela vai lembrar que no mês seguinte, aquela pessoa vai estar lá... Ah, eu posso fazer uma referência. Sim, eu tenho o Instagram da feira. Esse Instagram, eu coloco... Todo mês a gente coloca, o pessoal vai fazendo, vai fechando as adesões. E eu vou mandando. Me manda 10 fotos. Então eu vou fazendo as postagens dos produtos. Então o pessoal já vai lá saber o que vai ter na feira. Porque a referência é um ponto de encontro, como você falou. Sim, ponto de encontro, exatamente. Aí o pessoal já vai lá. A gente trabalha com divulgação em rede social também. Então... Sim, a pessoa já vai lá direto ver. Deixa eu ver o que tem. Aí tem gente que já vai... Cadê a fulana que estava lá no Instagram? Está na barraca que eu numero as barracas. São todas numeradas para as pessoas irem procurar. Especificamente. Especificamente o que quer achar. Vai numerar e cada um tem especificidade. Arquezanato, gastronomia. Sim, cada um tem a sua numeração. Porque a pessoa já divulga. Exemplo, eu trabalho com roupa. Dois dias antes eu passo a numeração da sua... Alguém me... Eu tenho a numeração. Então eu aviso para os meus clientes. E para divulgar qual o número da barraca que eu vou estar. Entendeu? Então as pessoas já vão lá me procurar. Vai direcionar isso também, né? Sim. Porque se ela comprar roupa, ela fica dando duas botas no encontro, ela compra outra coisa que deixa a roupa. Isso aí. É o foco, né? Sim. Ela já vai diretamente naquilo ali que ela precisa. E a gente sempre procura ter atração também. Porque a feira por si... Só exemplo. Tem feiras aqui na Praça do Pacificador. Ali não dá para ter show essas coisas. É só feira pura e simples. Só que num bairro fechado não dá para ser assim. Entendeu? E é à noite. A minha feira é das 18 às 23. Então... Final de semana ou dia de semana? Dia de sexta-feira. Excelente data, né? Dia de sexta. E sempre no começo do mês. Dia 9. Esse mês de fevereiro é dia 9. Dia 9 até o mês de fevereiro? Sexta. É sempre sexta. Sexta. Não confundir. Porque o carnaval começa na sexta-feira dia 9. Isso aí. É sempre sexta-feira. Sempre às sextas. Então eu procuro ter... Tem sempre um DJ tocando música. No dia das crianças tinha Homem-Aranha. Tinha pintura em rosto. Entendeu? Não é só a feira. Tem um pula-pula de graça para quem compra na barraca. É porque às vezes, como o Fernando falou, às vezes a pessoa não está nem com aquilo em mente. Ela sabe, não, pô, tem que comprar um laço para minha filha, por exemplo. Depois eu vejo isso. Só que ela vai ali no momento de lazer. Ela está ali com a família. Está lanchando. Sim. Acaba comprando. Ela acaba comprando. Isso é natural. Por isso que tem que ter a área gourmet. A área gourmet é... É essencial. É essencial. Porque o pessoal senta ali... É porque eu nem... Eu até trouxe aqui. Depois eu mostro para vocês as fotos da feira. O pessoal senta mesmo ali em famílias. Entendeu? Aí, no dia que eu coloquei Homem-Aranha, as crianças... Por mais que os pais não queiram sair de casa. Entendeu? Isso é uma forma de trazer. Eles vão porque os filhos ficam ali perturbando. Mãe, eu quero ir lá. Eu quero ver o Homem-Aranha. Os meninos chegavam. Tia, cadê o Homem-Aranha? Que está chegando no final do ano, em dezembro. Papai Noel. Papai Noel. Entendeu? Sorteio para o dia das mães. Sorteio para o dia dos pais. Entendeu? A gente vai elaborando coisas para chamar. Para que é um atrativo, gente. Porque o comércio não está fácil, gente. As pessoas têm reclamado que as vendas não estão muito boas. Então, a gente tem que ter chamariz. Não adianta ser... Eu até entendo também. Porque vocês têm um concorrente desleal, que é a internet. Exatamente. O pessoal compra pela... Você tem um custo muito menor. Você tem uma facilidade. Não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa. O que eu compro em dois dias está na minha casa? Eu mesma sou uma pessoa que compra pela internet. Compro muito. Mas não é fácil. Só que por ali ser um bairro que não tem muita coisa... Ali tem o quê? O restaurante do Bil. Não sei se vocês já ouviram falar. O bombeiro, não é? É, aliás, bom para trazer. Se quiser patrocinar a gente aqui também, viu? Inclusive, querendo, eu convido ele. Chama ele para vir falar com vocês. Que grandeza é um prazer. Ele ama. Ele ama. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu já ia até falar isso com vocês. O Bil, o restaurante. A história é tremenda, gente. Se eles contarem a história de como ele começou... Eu acompanho ele desde que ele começou. Era um trailer na calçada. Caramba! E eu acompanho ele desde que ele começou. Gente, conversa... Traz dele. Traz dele. Eu convido. Se vocês querendo, eu chamo ele e faço essa ponte, porque ele é meu amigo, pessoal. Eu vou lá e faço uma matéria exclusiva, mostrando a história do Bil. Nossa, é. Mostrar a estrutura e tudo mais. Vale muito a pena. E é o que tem ali. É o Bil e mais nada. É bom. É o Bil e o Bil. O Bil e o Bil e a Feira passou a movimentar o bairro. Eu não chamo nem mais de Feira da Família. Polo, Gastronômio. Polo, Gastronômio. É porque é o mínimo de barraca é 30. É o mínimo que a gente faz. Para montar. O mínimo de 30 barracas. É um polo. É um polo. É um polo familiar. É. A ideia era realmente... Primeiro porque eu gostei muito de trabalhar com isso, né? Quando eu trabalhei com as meninas, falei, tá aí. Sabe quando você está procurando algo para fazer? Você foi dona de casa a vida toda, largou a tua vida para criar os filhos. Os filhos cresceram, começaram a casar. E você falando, gente, eu não posso ficar parada só. Eu não aceito só isso da minha vida. Eu já criei, já fiz a pós. Agora é, não, eu não posso. Eu tenho que... Essa coisa de que a mulher vai envelhecer e vai ficar em casa cuidando de casa, isso é coisa do passado. E eu falei, não, eu preciso fazer algo, né? Para... A gente pode entrar, né? Essa parte da mulher, né? É, que é um dos temas principais aqui. Essa questão do feminino, né, Renata? Sim, sim. Aí eu... E nunca é tarde, né? Não é tarde. Eu tenho 53 anos. Isso aconteceu em 50... Quando eu tinha 51. 50 para 51. Foi quando a gente começou a fazer. Então, só para falar que não é tarde. Para a pessoa começar a colocar em prática as ideias que, às vezes, a gente tem aqui, mas não consegue colocar em prática. Conseguir, né? Agir. Processar isso. Eu não tinha nem maturidade de negócio, para montar o negócio. Quando veio, montou. Teve o propósito montou. Sim. Mas naquela época, não tiver... Teve que passar pelas três... As três meninas empreendedoras. E que me ajudaram muito, gente. Porque eu aprendi muito ali. Eu vou fazer sozinha. Empreender sozinha. Sim. Sim. Foi exatamente. Não está dando certo. A gente vai ficar brigando aqui. Deixa eu procurar fazer algo. E aí, fiz do meu jeito. Porque havia uma certa guerra, né? De algumas coisas que eu não concordava. Isso é normal, né? Normal. Não, no grupo... Mulheres. Ainda para mulheres. Será que a gente já pode entrar nessa parte, Renato? Falando um pouco de uma mulher que tu fizesse sozinha, né? Emprendeu sozinha. Não, é a partir da feira da família. Ajudando no marketing e tudo mais. Como é que as pessoas veem essa parte de uma mulher empreender assim nessa... Existem alguns rotos por parte de outras mulheres? Como você falou que as suas sócias. Ou por parte masculina também. Nossa, como é que ela está empreendendo sozinha? Existe isso? Existe. Existe. Existe algumas coisas que se levantam contra... Algumas pessoas que se levantam contra mesmo. Que você vê que existe um desdém. Até mesmo dentro do bairro, né? Quando você mora no local e você cria algo. E existe aquela coisa... Primeiro por você ser do local. Você sendo do local, tem muita aquela história de... Das pessoas não colocarem fé naquilo que é dali, que é seu, que é próprio. Pode dizer que é aquele complexo de inferioridade. Que achar que o que vem de fora sempre é melhor do que o que sai daqui de perto. Pode vir alguém de fora e fazer. Existe. Entendeu? Você vai para a feira lá do fulano, lá não sei aonde. Mas aquilo que é teu ali, você não tem... Claro que muita gente dá força, muita. Mas tem, você percebe. Algumas pessoas... Desculpa me interromper. Então, por que também fica se roendo porque não teve essa ideia? Porque não teve a ideia. Sim. Sim, porque muitas pessoas tentaram. Inclusive, tentaram... Ah, você querendo ajuda, eu posso te ajudar. Não, não quero. Não quero ajuda. No momento, não quero. No momento, não quero. Eu peço ajuda da minha família. Minha nora faz a parte da arte, porque eu estava fazendo uns negócios lá que ela falava Sogra, pelo amor de Deus, mas isso não... Deixa comigo. Deixa eu fazer, não faz não. E ela faz para mim a arte. Essa parte mais voltada para a rede social. É, para a rede social, a arte, o bannerzinho de chamada, ela faz para mim. E minha filha, que eu peço algumas... Ela não tem muito tempo, mas de vez em quando eu pergunto, ela... Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso no Instagram, não. Mãe, pelo amor de Deus, não é dessa forma, porque ela entende que é o que ela trabalha. Ela trabalha com a rede social dos artistas. Então, ela sabe o que é bom e o que não é. Então, de vez em quando eu peço ajuda a ela, quando ela tem tempo, porque ela não tem muito, mas ela me ajuda bastante. E eu faço. A parte financeira eu faço. É através do grupo. Através do grupo eu falo, olha, a partir de amanhã eu estou abrindo adesão. Então, eu coloco lá, abro adesão, o pessoal paga via Pix, me manda o comprovante. A partir dali eu já faço um outro grupo, que é para aquele dia, próprio para aquele dia. Grupo da feira do dia 9. As pessoas vão pagando e vão entrando naquele grupo para poder saber quem é quem. Para ir controlando. Para haver um controle. E ali, a partir dali, eu vou dando as diretrizes, né? De como fazer, como agir. Gente, vamos embora. Faz chamada, coloca no status. Até para quem está começando também um ordenamento. Sim, pessoal. É a primeira vez. Às vezes, tem gente que fala, não sei nada. Não sei como eu vou fazer. Como é que eu trabalho? Como é que eu... E ali a gente dá toda a consultoria, né? A gente não é só uma feira. A gente dá uma consultoria. A gente explica como agir. Gente, faz assim na barraca, ilumina a barraca. Faz algo que chame a atenção. Coloca os produtos em promoção na frente. A gente vai dando uma consultoria, porque o pessoal está começando... Não conhece, né? Não sabe como faz. Já vem construindo, né? Eles compram espaço, né? É, sim. É um valor que vem com tudo. É a barraquinha. Independe do número, onde calhar, é o número que vai ser identificado. Sim. Pelo artesanato, gastronomia, que sim. Só a gastronomia que é a diferença. Que é no meio, porque é comida. O resto, não importa o espaço, você vai ficar. É tudo igual. Barraca, luz, atração, banheiro químico, é tudo incluído num valor. A pessoa paga aquele valor, ela está pagando por isso tudo, entendeu? A barraca monta do jeito que ela quiser, com a consultoria. Não, vem uma empresa e monta a barraca, a pessoa só chega e coloca as suas coisas, né? É tudo, a pessoa chega com tudo pronto. É a loja dela pronta ali naquele dia. Tem a loja de feirinha que tem até na rua do Lavradio, tinha também. Isso. Tem aqui também, na Praça do Pacificador, são mulheres também, tá? Eu vejo direto ali. Todas mulheres, inclusive eu conheço elas, se vocês quiserem, qualquer dia. A Rita e a Amanda. A Amanda até me chamou hoje para conversar, porque eu acho que ela está querendo uma ajuda lá para... Enfim, são mulheres também. Empoderamento feminino. São mulheres. As meninas da Praça do Pacificador são mulheres. E assim, eu acredito, olhando de fora, que pelo fato da senhora... Todo o evento está centralizado na senhora. Então, posso chamar de senhora? De você? Você, pra mim está ótimo. Toda a centralização do evento está focada em você. Organização, você tem que ver luz, questão do banheiro químico, das barracas e tudo mais. E além dessa questão profissional, tem a vida pessoal também, que tem como abrir mão. Como que a senhora equilibra isso com você, perdão? Como que você equilibra isso? Como que faz para poder equilibrar esse lado profissional, que demanda bastante tempo, porque você é responsável por diversas pessoas que estão ali, e equilibrar isso com a vida pessoal? Dá para fazer, não atrapalha em nada. É uma organização via... Graças a Deus, agora a gente tem essa ajuda da internet, né? Internet, o WhatsApp, ajuda muito. Então, tudo que eu faço é via WhatsApp. Só no dia que eu vou lá para receber o caminhão e dizer como eu quero, como eu quero a arrumação das barracas, tem que estar ali fazendo essa supervisão. Sim. E durante a feira também. Mas, para mim, é tranquilo. Detalhe, eu não só lidero a feira, eu sou cristã e sou líder na igreja. Então, a gente tem que aprender. Sou líder de dois ministérios na igreja. Quais ministérios? De consolidação, que é o que recebe os novos, e dos obreiros, que são os que... Para cuidar da igreja, né? Não, é consolidação, é o acolhimento. É o acolhimento, é quem recebe as pessoas. São os novos, são os visitantes, quem está chegando. Eu e meu esposo, a gente lidera esse ministério e os obreiros que cuidam da igreja, né? Quem vai ficar de serviço naquele dia. Então, e dá para dar conta, gente. Eu acho que mulher tem aquela coisa de abrir uma gaveta, abrir outra, abrir outra e fechando aos poucos. Homem é que tem que abrir uma de cada vez, né? Tem que ser assim. Mulher abre várias gavetas. Não vai rolar. É, a gente consegue, a gente dá conta. Eu até faço isso, mas de vez em quando eu prendo o dedo. Não, é. A mulher, ela abre várias gavetas, a gente consegue. Cuidar de casa, cuidar... A gente não tem mais filho pequeno, né? O problema é filho pequeno, que é complicado. Aí que é o problema, né? Mas não tem mais filho pequeno, o último vai casar agora esse mês, então... Tá todo mundo encaminhado, né? Todo mundo encaminhado. É até uma forma do meu íntimo, sabe? Chega uma certa idade que a mulher começa a se questionar muito. Então, é algo que te ajuda, que ajuda você a entender que não acabou. Porque tem mulher que chega aos 50 e acha que acabou. Agora acabou, agora eu vou. Ela sempre se dedicou para a família, criou os filhos, direcionou, fez tudo o que pôde. Agora que os filhos já caminham com as próprias pernas, ela meio que fica sem sentido. Fica e fica. Se você deixar, fica. Porque eu me pego pensando, meu Deus, meu filho vai casar, agora a casa vai ficar vazia. O coração aperta. Só eu aperta, o linho vazio, né? E vai morar longe igual a mais velha. A minha mais velha mora em Sorocaba. E ele vai morar em Cabo Frio. Só a do marketing é que mora aqui em Cordovil. Próximo. Aí, meu Deus. Aí você se pega naquele vazio. Mas tem algo, entendeu? Você lembra que você tem um empre... Algo que você empreendeu. Algo que vai demandar, vai segurar o teu tempo. Que você vai cuidar. Então, eu sugiro a toda mulher, depois de uma certa idade, não fica em casa só cuidando de casa, sabe? Vai procurar algo, porque tem algo para cada uma de nós. Tem algo que você é boa. Tem algo que a mulher é boa, que a mulher consegue. Pega aquilo que é bom, que você sabe que você é bom naquilo e vai empreender. E tem aquela... Não lembrei. Não, só lembrei. Tem aquilo também dos rótulos. Tanto homem para homem, talvez mais para mulher ainda. Ela é relacionada. Nossa, vai fazer isso com essa idade. A prova, acho que o... Deixa eu desligar aqui. Acho que o... Se eu não me lembro a idade agora. O dono da QFC, acho que ele começou com 60 e poucos. Com 70 e poucos anos. Por aí. Isso. Então, olha o mundo que o cara conseguiu construir. Sim, isso. Ryan Kroc. É Ryan Kroc. Não, McDonald's. McDonald's também, depois de uma certa idade. 50 anos. Nunca é tarde, mas algumas pessoas se pegam nisso. O problema é a gente administrar essa crença limitante que a gente já vem alimentando ao longo da vida. Isso aí. E que algumas pessoas alimentam na gente. Porque tem muita gente que fala, ah, não faz isso, não. Pô, tá na ideia de descansar. Pra que que tu vai fazer isso? Pra que que tu vai fazer isso? E o detalhe é que se mete e consegue influenciar, né? Porque tem gente que é muito influenciável. Que se você fala... É porque assim, se você não se blindar contra isso, não adianta. Ah, eu não ligo. Você vai absorver. Você ficar naquele ambiente, você ficar ouvindo aquilo ali, você vai absorver. E no longo prazo, isso vai construir. Vai, vai. Vai te colocando dúvidas, né? Isso aí. Aí a primeira dificuldade que você tem, você lembra daquilo que o outro falou. Pô, acho que ele tem razão, né? Isso aí. Não, pô, bem que ele falou, tá vendo? Não tá, o negócio não tá andando. Eu mesma, se eu fosse pensar dessa forma, eu não ia. Porque em 2022 a coisa não deu certo. Não deu certo, não andava, não ia. Entendeu? Eram poucas barracas, era uma luta. Não que não continue sendo uma luta. Esse momento da adesão é aquela coisa, o pessoal demora pra... Tem um certo receio. A gente fica com receio. Mas em 2022 a luta era muito grande. Se eu fosse olhar pra isso, eu não dava continuidade. Entendeu? Aí eu parei um tempo, porque começou a ter muito problema. Aí eu parei e voltei em 2023 na hora certa. Sabe, quando Deus... Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu... Eu acredito em Deus também, que a gente tenha sempre um propósito e ele tá... Ele era um propósito. Foi um propósito dele. Eu acredito também numa energia que... Sim. Pra ele se chamar Deus ou copo. É a energia superior que rege. Sim, a minha energia superior é Deus. Não é. Então, é o nome, mas é uma energia que todos nós temos que acreditar. Sim. E foi ele que me direcionou. Porque eu falei assim, senhor, eu preciso de algo. Eu tô muito parada de novo. E assim, na outra semana, o grupo que tava lá parado, alguém falou... Gente, a feira vai morrer. Gente, vamos mexer essa feira de novo. Eu falei... Gente, vocês querem a feira de volta? Gente, a gente quer. E aí, quando voltou, agora no começo de 2023... Tipo, 70 barracas logo de cara. Quase 70 barracas. Logo na primeira, na volta da feira, quase 70 barracas. E aí foi. E aí agora o negócio, entendeu? Começou a andar mesmo. Eu acho assim, tu vê, quantas barracas já teria e agora começam a andar. Eu penso que a pessoa, nesse caso aí, exemplo, sugestionada, influenciada, desde que ela não tenha certeza. E talvez ela espere que a outra pessoa diga, não faz não. Ela, tá bom, então ela se acomoda. Sim. Quando tu falaste no início da entrevista, comentou que não, não deu certo com as outras duas meninas, mas é isso... Quatro, né? É. Mas é isso que eu quero. Você correu atrás. Ninguém diferencia. Mesmo contra. Você foi pelo teu propósito. É isso que eu quero. Não vai se influenciar ela nunca. A pessoa tem que ter a certeza. A pessoa tem que estar focada. Tem que estar firme naquilo que você acredita. O negócio é que se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Isso é verdade. Ninguém vai acreditar em você. É que nem vocês aqui. Vocês acreditam em vocês. Não importa se os outros acreditam ou não. Se vocês forem conversar com o Bill, ele vai ter algo pra contar pra vocês bem parecido. Ele acreditou num sonho dele e agora é... Acho que é um dos restaurantes mais conhecidos. De Caxias. De Caxias, entendeu? O cara era bombeiro, ele nem precisava tanto. Ele era bombeiro? Ele é oficial. Então o restaurante surgiu... É baseado no... Sim. A história é bacana, hein? Sim. É por isso que eu estou falando. Procura conversar com ele. Eu faço essa ponte, eu converso com ele porque é outro empreendedor. Acho que é o maior empreendedor dali do bairro, se não de Caxias, é o Bill. Entendeu? É o Bill. E ele empregou a família. Tem lá cunhada, esposa, filha. Filho não, que o filho também agora é bombeiro. Seguiu o caminho dele. O caminho do pai, né? Entendeu? E eu conheço desde... Ele viu meus filhos praticamente nascerem. E eu vi o Bill crescer. Tipo assim, era um trailer, virou um quiosque, virou uma lojinha, virou um restaurante. Então o cara é super empreendedor. Não é mulher, mas ele é super empreendedor, né? Porque aí ela... É, vale muito a pena conversar com ele. Porque se nós não termos um nicho específico, então assim, a gente busca sempre assuntos que possam abranger o máximo de pessoas. E vale a pena. Só que a gente tem perfis exclusivos, não é tipo assim, ah, não, vamos lá e vamos bater um papo. Tá, mas vamos falar sobre o quê? O que você fala impacta outras pessoas? O que você fala agrega na vida de outras pessoas? Inspira, né? Inspira. E ele tem muito pra inspirar. Ó, eu tô aqui pra falar da festa, mas eu preciso falar. Porque ele é uma inspiração pra gente lá no bairro. É alguém do bairro que mora ali, que é dali, que cresceu e fez o... E fez sucesso ali. Fez história ali, entendeu? O Bill é... Você vai na Vila São Luís, conhece o Bill. Todo mundo conhece. Todo mundo, se não fora de Caxias, as pessoas conhecem o Bill antes. Eu moro e eu fosso e conheço. Pois é. É muita gente que conhece. Ele vem, ele alcançou. Eu ainda não conhecia, mas... Não conheço ainda, mas... Mas vai lá, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É um restaurante temático, né? Nesse nicho de bombeiro. Você tem locais lá pra tirar foto com a roupa de bombeiro. E o atendimento é maravilhoso. É maravilhoso as coisas. Desde que, do começo, sempre o produto com qualidade. Vale a pena. Vale muito a pena. E é um empreendedor do bairro. Ou seja, ele cresceu. É um bairro que... Ele é mais pra moradia. Mas ele colocou um negócio ali que, se você olhar humanamente, não daria certo. É um bairro residencial. Isso. E nada ali dá certo, na verdade. As coisas ali não dão muito certo. Mas o Bill deu certo. Ele cresceu, ele foi... Assim como a feira vem dando, né? É, vem dando. Vem crescendo. Graças a Deus, vem sido falada. Vem sido veiculada, né? Tanto é que o jornal ajuda a gente. Alcança. Tem tido um alcance por persistência. É porque as pessoas acabam desistindo também, né? Sim. Então, assim, a gente tem que romper a barreira dos corais, digamos assim. Isso aí. Se você quer navegar em grandes oceanos, altos mares, você tem que romper a barreira dos corais. Que é o mais difícil, né? Muito. Eu só aprendi a navegar em águas turvas ou mar agitado, né? Sim. É aquela coisa que a gente falou na outra... Em relação ao desconforto que você vê que é capaz. Sim. Sai da tua zona de comunidade. A gente precisa sair da zona de conforto. Porque a tua zona de conforto não vai te trazer sucesso. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa fase da feira. É que enquanto eu estava na zona de conforto, que no caso era com as meninas, que eu tinha o suporte, que eu não tinha que assumir responsabilidade sozinha. Essa é a verdade. Se desse ruim alguma coisa, eu tinha alguém para me apoiar. Não era eu sozinha. Era um monte de gente para levar a culpa. Para dividir a responsabilidade. Agora não. Agora sou eu. Ou seja, eu saí completamente da zona de conforto. O que dá errado é comigo. O que dá certo é comigo. Mas não tem só os prós. Tem os contra, entendeu? Hoje até o que é mais difícil, porque se antes, como dona de casa, a senhora era responsável por uma família, agora a senhora é responsável por várias. Sim. Diversas famílias. Pessoas estão... Contam com isso. Colocando ali o sonho delas, o esforço delas, o estilo sustento delas para a família é delas. Sim. Então tem uma responsabilidade. Dali elas tiram. E a gente tem que ter... Exemplo. O tempo mudou. Você tem que tomar uma decisão rápida. Porque o tempo está mudando. Cancela a feira, não cancela. Muda de data. Isso aí é a coisa que mais... Porque você tem isso, né? Por ser ao ar livre, existem algumas coisas que são bem complicadas, que é o tempo. O tempo é nosso inimigo, né? Então nós tivemos vários dias de chuva. Só que você tomar essa decisão, né, Fábio? Porque às vezes não chove no dia. E você tem que tomar um dia antes, pelo menos. Porque quem trabalha com comida, eu não posso dizer no dia que não vai ter a feira. Porque ela já aguardou, já fez, já cozinhou e vai fazer o quê? Vai jogar fora? Não tem como. Então eu tenho que tomar decisão. É você tomar decisões sozinha. E você depois... Arcar com elas? Arcar com elas, entendeu? Vai arcar. E arco, hein? Olha, foi em dezembro. A primeira... A gente ia fazer duas feiras em dezembro, em vez de uma só, por ser dezembro. E no dia que eu marquei a primeira feira, estava dando tempestade. Até o último dia, dando tempestade, alguns contra, desmarcar outros a favor. Falei, gente, sou eu que tenho que tomar a decisão. Não posso jogar isso em cima deles. E eu tomei a decisão, ó. Cancelei para a semana que vem. Que seria segunda-feira, na outra semana eu ia fazer a primeira. E não choveu. E? Chorrada de crítica. Nossa, gente, eu tomei uma decisão e pronto. Porque a gente tem que ser firme. É o que eu falei. E chove. Por que não cancelou? Caramba. E a responsabilidade é muito grande. Porque se eu cancelo, aquilo que a pessoa pagou está garantido. Ela vai ter direito à feira da próxima. Bom, no próximo evento, sem problema nenhum. Se eu não cancelo e chove, você perdeu tudo. Você perdeu a adesão, você perdeu a feira, você perdeu o teu produto. Você perdeu tudo. Então eu tenho que pensar no outro. Eu não posso pensar em mim. Para mim, financeiramente, seria muito melhor fazer a feira de uma semana e da outra. Porque eu perdi uma semana. Financeiramente, para mim, ia ser maravilhoso. Mas essas pessoas, isso chove. Sim. Entendeu? Então é empreender, é você tomar decisão. Empreender é você sair da zona de conforto completamente. Você sai mesmo. Você fica desconfortável mesmo, entendeu? Você fica desconfortável. Os resultados depois, a conquista, a sensação da conquista quando dá certo. É um degrau, você vai subindo de degrau em degrau. Você vai vendo, sabe? As pessoas começam a... A feira... Você saber que você chega num lugar, em outro local, e alguém fala... Você não é a coordenadora da feira da família? É você que cuida. No outro dia, foi uma menina lá na igreja, uma adolescente. Aí, quando eu trabalho com a consolidação, eu estava na sala da consolidação, falando com o pessoal. E a menina estava fazendo a ficha dela. Ela olhou para mim e falou... Você não é lá da feira, né? Você que cuida da feira. Então, você vê que realmente está... Porque a ideia da feira, ela precisa ser conhecida. Ela precisa ser conhecida para divulgar e atrair. Para você atrair a vontade das pessoas. Isso aí. A gente precisa ter divulgação, porque a alma da coisa é a divulgação. Você precisa divulgar. E a gente vê isso. A feira sendo amplamente divulgada. Sendo falada, as pessoas entrando em contato. Me chamando, olha, me indicaram você. Queria fazer parte da feira ontem mesmo. Duas pessoas me chamaram. É mais gente chegando. E eu tenho um grupo fixo, que são as pessoas que são fixas. Que estão comigo. E aí, a partir do que sobra dali, eu abro vaga para os outros. Eu tenho 52 pessoas fixas. Caramba. São os meus expositores. É um grupo de expositores fixos. É bastante. São 52. 52 barracas fixas. Eles estão em toda feira? Não. Não. Mas são meus fixos. Eles não podem faltar duas feiras seguidas. É uma das regras, porque aí eu dou vaga para outro. Você perde vaga. Mas eles estão lá comigo. São 52 fixos. E tem alguns que não faltam nenhum. A menina que eu ia trazer, a Michelle, não falta nenhuma feira. Ela entende a importância. Ela está em todas e ela fala, olha, eu tenho feito clientes. Eu estou aqui. Ela vende tudo, gente. Ela vende perfume, roupa, sapato. Qualquer dia você vai vender teu esposo aqui, tua filha. Ela vende tudo. Ela vende tudo. Ela é outra. Empreendedora mesmo. Então, o pessoal está ali comigo. Então, eu tenho expositores fixos. São 52 no grupo. E aí, tem o grupo da feira que tem 400 e poucas pessoas, que é um grupo maior. Que é ali que eu lanço a feira. Que vem de outros grupos de feiras. Tem gente de Campo Grande. Tem gente de tudo quanto é lugar. que vem, que entra ali para tentar vaga. Para ver se vai ter vaga ou não. Se vai sobrar vaga daquilo que ele vem. Porque, exemplo, acessórios são muitos. Então, geralmente, eu não tenho vaga para acessórios. A pessoa fica esperando vaga para acessórios. Para serviço de fotografia, você tem? Assim, nunca... Não seria demanda? Não. A pessoa vai para expor, né? Se a pessoa vai, não é uma demanda para fazer fotografia ali. A pessoa vai para expor o seu trabalho, para apresentar o trabalho. Ali já teve de tudo. Corretor de seguro. É mesmo? Botou, colocou lá nicho. Já me pediram para botar... Corretor de imóveis e... Meu Deus, saiu a contabilidade. Contabilidade. Para oferecer, para estar ali. Olha a barraca, está vendo? Olha aí. Para botar ali e oferecer o serviço para o pessoal. Gente, são 52 empreendedores. O contador ali... O contador já está no foco. Exato. Você já fez o seu MEI. Entendeu? Você já fez o seu MEI? Você já conhece o MEI? Está pagando? Está aqui meu cartão. Entendeu? Quantas feiras cabem de confeitaria? Então, confeitaria a gente tem dois, três. Dois fixos. Confeitaria cabe mais dois. Porque confeitaria é algo diversificado. Então, dá para... Alguns nichos dá para ter. É. Dá para ter mais de dois, porque doce vende. O churrasco, por exemplo, eu não posso ter mais de um. Porque... É, porque... É. Tipo assim, não tem muita particularidade. Ele não tem muita diversidade. Tem, a confeitaria é o churrasco que acabou. A confeitaria pode ser um bolo. E a pessoa... Isso. Um cookie. Dá para ter. A gente tem que ter essa sacada. Essa visão também. Essa visão. A carne de sol, eu não só tenho um. A menina do crepe é um só. Então, algumas coisas... Não dá para ter mais de um. É. Mas a confeitaria, o doce, tem mais de um. Entendeu? É. Tem mais de um, porque... Positivo. E assim, nesse desafio que é gerir isso tudo, eu imagino como seja trabalhoso. Quais as principais características que você enxerga que uma pessoa tem que ter, uma mulher tem que ter, para conseguir ter sucesso empreendendo? E mais ainda, completando, né Renato, se possível, além do que o Renato falou, e você acha, antes e depois da pandemia, aumentou esse processo ainda feminino, de empreender, essa busca exatamente pelo empreender? Vamos por partes. É, não, é só para depois agregar valor. Isso. Então, a característica que a pessoa tem que ter, primeiro de tudo, é a persistência. Não for uma pessoa... A persistência e foco. Foco, persistência e foco. Porque as dificuldades são muitas, vão vir. Se você... É... Você ter o alvo. Sim. E você olhar para aquele alvo. Não olha para o lado, não olha. Porque se você olhar para o lado, você vai ver um monte... Você vai olhar, vai ver alguém te vaiando, você vai olhar, vai ver alguém fazendo aquela cara. Não olha, olha para o alvo. E persiste, vai. Porque as dificuldades vão vir. Se você não for persistente, você vai, às vezes, desistir. Às vezes, quase na hora de fazer o sucesso, entendeu? Quase na hora que a coisa está dando certo, você desiste e não sabe que já ia colher. Entendeu? Nada é fácil. As pessoas querem coisas imediatas. Nada é imediato. E, às vezes, as pessoas dizem também, ah, mas, poxa, eu não sei fazer. Mas faz. Faz. É melhor fazer. Porque hoje em dia... Você vai aprendendo. Hoje em dia, a gente tem algo que nossos pais não tinham, que é a internet. Que é você pesquisa tudo. Você pesquisa, você aprende tudo ali. Não sabe, vai aprender. Dizem que você não só não ganha dinheiro se não quiser. Porque você tem uma máquina aqui. Exatamente. É o meu trabalho. O meu trabalho é o celular, gente. Porque eu trabalho através do celular. É ali que eu lanço a feira. É ali que eu faço adesão. É ali a feira física mesmo. É só no dia da feira. Não faço nada físico. Mas tem todo um trabalho anterior à realização do evento no dia, né? É, sim. É tudo via celular. Contratação, é tudo via. Tudo por lá. Contratação de DJ. Contratação de atração. Contratação... Ah, o Papai Noel. Gente, alguém sabe? Aí tinha uma empresa. Eu fui lá, entrei em contato com a menina da empresa. Eu lembrei que na época que eu fazia a Feira da Esperança, que era outra que eu fazia antes, que eu tinha entrado em contato com essa menina. Entrei em contato. Você ainda está trabalhando com o personagem? Estou. Está tudo por celular. Contrata. Ela me mandou. Está aí. Mas a menina vai levar aí para você na hora. Mas dá uma lida aí no contrato. Via celular. Tudo via celular. Tudo via... Hoje em dia a gente faz tudo via celular. O pagamento é via Pix. Então não tem como a pessoa dar desculpa e dizer que não é possível, né? Não, não tem, gente. Não tem. Assim, a única coisa que não é possível é você ter remédio para a morte. Porque o resto, tudo é possível. Você querendo, você querendo, você vence. É persistir. É você não dar confiança para as coisas que dão errado. Porque não vai dar tudo certo. É normal, né? É, não vai dar tudo certo. Até um rapaz que veio aqui para entrevistar a gente, que veio para dar entrevista também, ele falou, a única certeza que você tem na vida é que você vai ter um imprevisto. Então, assim... O não é certo. É você buscar o sim. É você saber. Existe o mundo ideal e o mundo real. Você tem que viver com o que existe. Com a possibilidade que tem e fazendo. E com aquilo que é... Que acaba sendo a demanda ali. A gente pegou o quê? O que estava naquele momento? A pandemia, as pessoas querendo vender suas coisas, foram mandadas embora. Todo mundo sendo mandado embora, sem trabalho, sem poder abrir suas lojas. Então, ali foi onde a gente pegou ali... Vamos fazer uma feira. Entendeu? É você estar ligado no que está acontecendo. Até aquilo que parece que é ruim. Você... Você saber tirar uma oportunidade daquilo ali. Não é errado tirar oportunidade. Ah, o oportunismo não é errado. O oportunismo errado é aquele que você... Você... Tira a vantagem do outro. Tira a vantagem do outro. É diferente. Opa, a oportunidade está ali para todo mundo. É você entender que aquilo é uma oportunidade. De fazer algo. E todo dia a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa. Todo dia algo se apresenta a gente. Entendeu? Eu creio que é Deus, né? Porque cada um com a sua crença. Mas, para mim, é Deus que nos dá... Tem propósitos para nós. E a gente cumpre ou não o propósito. Porque Ele não nos obriga a cumprir propósitos. A gente cumpre ou não. Ele vai te dando os propósitos. E Deus me deu um. E ali, através da feira, eu pude ajudar pessoas agora. Porque o nosso bairro, ele enche. Ele encheu muito. Com essa chuva, entrou água na minha casa, por exemplo. Que nunca entrou. Nunca entrou água na minha casa. E dessa vez entrou. Só que teve gente que... Eu perdi algumas coisas. As pessoas perderam tudo. Tudo. As pessoas perderam exatamente tudo. Até documento, tudo. Comida, água. Nós ficamos sem água. Ilhados dentro de casa. Ficou eu, meu filho e meu esposo dentro do carro. Na garagem. Ele subiu o carro na varanda. Porque a água começou a entrar no carro. Mas era o único lugar que dava para a gente sentar. Até a água... Até esvaziar. E a água foi acabando. Na geladeira. Entendeu? Só que teve gente que ficou sem água mesmo, assim. E quando acabou, ficou sem água na cisterna. Não tinha água para beber. A feira me proporcionou fazer uma campanha de arrecadação. É porque a senhora já tem um alcance de pessoas. Sim, são quase 400 pessoas no grupo. Fora o Instagram da feira. O meu Instagram. O meu Instagram tem quase... Tem 3 mil. Ainda é pouco. Tem quase 3 mil seguidores. O da feira tem 2 mil. Então, eu fiz uma campanha. Só de colaboradores diretos, ela já tem pelo menos 400 pessoas que você consegue alcançar. Enquanto essas pessoas... No grupo grande da feira. É. Porque eu tenho o grupo grande e o dos fixos. Então, ali eu fiz a campanha. Então, eu consegui arrecadar alimento. Consegui arrecadar valor. Até uma tia minha que mora longe, lá na ilha, ela falou... Carla, vou te mandar um valor aí. Eu fui no mercado, comprei água e distribuí. Então, a feira tem isso também. De ajudar. Porque a gente não pode só, né? Sim. Só sugar. A gente precisa ajudar. Eu creio que é assim. Quando você... Quando Deus te dá, você precisa compartilhar. Você precisa meio que devolver, digamos assim. E a medida que você ajuda o teu próximo, automaticamente você está devolvendo para Deus. É certo de você prosperar, você crescer, quando você não retém. Sim. Não dá no... Não reter. E ainda mais, como a senhora está falando, quando é feito de forma orgânica. Você não faz com... Ah, não. Vou fazer isso aqui para ter o retorno. Não. Não. Você está fazendo. Porque você está ajudando. Claro que não. Porque poderia ter sido eu. Eu não perdi tudo. Eu perdi dois guarda-roupas, duas camas e um armário de cozinha. Mas eu... Teve gente que perdeu tudo. Imagina você chegar em casa... Eu entendi que foi muito... Foi porque lá na minha igreja tem uma programação de jovens de verão. Foi um sábado. E eu estou em tudo por causa dos ministérios. Nesse dia eu falei, eu não vou. Eu vou ficar em casa. E foi meu esposo e meu filho, que nem é da minha igreja. Ele é da minha igreja, só que em outro lugar por causa da noiva. Sim. Nesse dia ele falou, eu não vou para lá. Não vou para Piabetá, vou ficar. E foi para a programação da minha igreja, que é onde ele foi criado. Se ele não estivesse ali, ia ser um problema muito... Sabe, quando tudo se encaixa. Se eu não estivesse em casa, eu ia ficar lá na igreja como todo mundo ficou. Passou a noite lá esperando esvaziar a rua, porque encheu muito. Eu vi os vídeos. Só que eu ia ficar lá e ia falar, minha casa não enche. Entendeu? Eu ia perder tudo. Eu estava em casa e eu pude ver a água começar a entrar, ligar. Vem correndo, mete o pé na água você e o Gabriel e vem. Falei para o meu esposo, vem, porque está entrando água. Então, a gente conseguiu levantar as coisas. Então, foi tudo providência de Deus. Porque eu estaria lá, eu ia ficar lá. Eu ia perder tudo. E as pessoas perderam tudo. Então, como é que eu, tendo um alcance, tendo um grupo de feira, com alcance grande, e eu não vou usar isso a favor de ajudar. Entendeu? Então, a gente arrecadou roupa, arrecadou comida, arrecadou. E ainda estamos, ainda estamos na campanha. Estou até com uma cesta lá para entregar para uma família. E a gente usa isso para ajudar. Só que antes a gente só ajudava, quando era outra feira, quando a gente criou. Hoje, eu recebo para isso, porque eu estou trabalhando. Isso é o meu trabalho. Alguém falou alguma coisa, eu falei, gente, mas é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu estou focada em ter isso como meu trabalho. Entendeu? Já dá para eu ter algumas coisas a partir dessa atividade. Eu sei que vai além. Eu estou conseguindo parcerias maiores. Como eu falei hoje, a menina da Feira Arte, o nome dela, da feira dela aqui. Amanda, tu conhece? Conheço. Então, já entrou em contato comigo, porque acho que ela está com... Falou, Carla, estou precisando de você. Que a gente... Isso é ser... Para mim, empoderamento feminino é isso. É uma ajudar a outra. A gente não tem problema uma com a outra. Não é você ser igual. É, porque parece que vira uma rivalidade. Fulana faz a feira ali. Ai, não quero assunto, porque ela faz feira lá. É uma vaidade. É uma vaidade. A Amanda, ela ia expor na minha feira. Ela fala para mim, Carla, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Que eu te repasso. Está precisando de fio? Está precisando de... E é isso. Ela entrou em contato. Está fazendo a feira ainda? Como é que está a feira aí? Pô, acho que eu vou... Vamos tomar um café? Estou precisando. Falei, marca aí, Amanda. Isso, para mim, empoderamento feminino está nisso. Uma ajudar a outra. Não ter rivalidade. Mulher não pode ter rivalidade uma com a outra, gente. A mulher sempre teve o poder. Na verdade, a mulher sempre teve o poder. A questão é que algumas pessoas não queriam reconhecer isso. Ou por uma questão de inferioridade, mas... Sim. Não foi dessa forma. É difícil para algumas pessoas reconhecer que a mulher também tem seu lugar de fala, tem seu lugar de... Porque antigamente não tinha, né? A mulher não tinha fala, a mulher não tinha liderança, a mulher não tinha nada disso. Aí, assim, a gente entender que não necessariamente, não é um jogo de pés de ganha. Isso aí. À medida que a mulher conquista o espaço dela, não quer dizer que o homem está perdendo o espaço. Não. Cada um tem o seu lugar de fala, o seu espaço, e o sol nasceu para todos. E crescer junto, né? É mais alguém para somar. Quando se entende isso, que é uma soma, não é uma subtração. Exato. Entendeu? Porque tem homem que acha, tem pessoas que acham que é uma subtração. Exemplo. Criou mais uma feira. Gente, é uma soma. Se criou mais uma feira, é mais algo para... Mais um crescimento para o nosso município. Para o nosso município. Não é uma subtração. Não é... Ah, porque agora... Não, gente. É uma soma. É mais uma mulher vencendo. É mais um empreendimento crescendo no local. Vamos entender dessa forma. Está gerando trabalho, né? Gerando trabalho. É o mais puro que ela vende ali. Está ajudando a capitalizá-la. Isso aí. E divulgação, né? Divulgação do teu trabalho atual. É entender. É para ficar marcado. A feira é a sua loja física. Você não tem uma loja? A feira que você está lá indo expor, entenda, ela é a tua loja física. É a sua vitrine, né? É a sua vitrine. Quando você entender isso, você vai estar ali firme na feira. Vai estar ali ajudando. Carla, infelizmente, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas foi um prazer imenso recebê-la aqui. Conhecer um pouco mais da feira. Conhecer um pouco mais da Carla Galvão. Foi todo meu prazer. Porque a gente sempre, sim, a gente acompanha o que acontece na feira, mas conhecer um pouco mais da senhora. Sim. A senhora pensa, a senhora acredita. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. O prazer foi meu. Foi maravilhoso. Eu só pedi para a senhora deixar um recado final para o pessoal que está vendo aí. Sim. Principalmente para as mulheres empreendedoras. Isso não é motivação. A motivação vem de você. Isso é inspiração vendo outras pessoas fazerem acontecer. E alcançaram o sucesso apesar da dificuldade. Não desista daquilo que Deus te propôs para fazer. Não desista, persista e lembre-se que não há idade para começar. Não existe idade máxima para... Não tem tempo certo. Não passou. Não importa a sua idade. Não para. Porque a máquina que para, ela enferruja. Exato. A gente tem que estar em constante evolução. Isso aí. Não para. Tem que estar se movimentando. Não para. Avança. Avança que Deus está no negócio. Poxa, bacana. Esse entusiasmo, essa vontade. A gente vê que é algo espontâneo dessa hora. Eu tenho certeza que inspira muitas pessoas. Aí, amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre. E a gente tem que marcar um episódio para a gente gravar lá na feira. Vai sim. Seria bacana. Dia 9 a gente está lá. Todo mês. Agora dia 9. Deve ser complicado que é assim. Não, mas aí a gente vai se falando. A gente pode já bater a agenda para a gente poder fazer um episódio lá e mostrar como é lá na feira. Sim. É em março. A gente vai ver ainda a feira de março. Mas é todo mês. Todo mês a gente está lá. Não, fechando a feira com a data de março, a gente já pode ir lá. Eu mando para vocês. E marcar com o Bill. Eu estou... Bom, a senhora vem com ele também. Eu posso trazer ele. Posso conversar com ele. Eu venho com ele e sento aqui junto e a gente vai... Ele gosta. Ele gosta muito de contar as histórias dele. Ah, e eu gosto de ouvir. Então... E a história dele é rica. É rica. Vai ser muito bom para vocês. Para ele e para a história do bairro, né? Sim. Vamos engrandecer como um todo. A gente sempre... Pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais a gente tem essa relação estreita lá... Vocês vão gostar da história. Acho que todo mundo que não conhece a história do Bill conhece o restaurante, mas vai ser bom para conhecer a história. Que é o que a gente está falando aqui. O pessoal conhece hoje a Feira da Família, mas hoje a gente está conhecendo a Carla Galvão. Sim, a história. E essa é a questão. Tá bom. Carla, muito obrigado. Muito obrigada a vocês, gente. Fiquei com Deus. Galera, obrigado a todos pela audiência, por estar aqui conosco. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, comentar. Nosso trabalho é norteado pelo feedback que vocês nos dão. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. As que forem ofensivas serão ignoradas. Já sabemos disso. Então, nem percam o tempo. Mas, muito obrigado. Mais um episódio do Redenha Cash Café. Valeu! Um abraço! Valeu! Tchau! 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 Tchau!